Boa noite a todas e a todos. As minhas palavras, primeiras palavras, serão compreensivelmente destinadas ao Alexis de Cipras para lhe deixar uma mensagem, um cumprimento fraterno, solidário, caloroso, em nome da direcção do Bloco de Esquerda, em nome de cada um e de todos aqueles que estejam hoje esta sala. Aplausos Todos sabem que a primavera trouxe a liberdade, em 1974. A primavera traz a liberdade, traz as flores, as flores trazem os pólenos, os pólenos trazem as alergias e eu fui um dos atingidos. E, portanto, desculpem a voz e esperemos que a voz resista até ao fim. Até porque não temos alternativa. A Catarina Martins sofre do mesmo mal. Aliás, devo-vos confessar que eu até há muito pouco tempo não sofria de alergias. Para ser mais sincero ainda, posso dizer-vos que elas começaram na última convenção do Bloco de Esquerda. E, para mim, foi a Catarina Martins que me pegou as alergias. O que significa, para aqueles que ainda tivessem dúvidas, que esta coordenação a dois funciona às mil maravilhas até transfer alergias. Camaradas, vivemos hoje, e mais uma vez, a festa da liberdade e da democracia. Hoje, esta festa fica marcada por um paradoxo. Um presidente da democracia recusar a democracia como solução para tirar o país da crise. Falvo-vos, como compreendem, do presidente Cavaco Silva. Presidente Cavaco Silva, que vê na democracia um problema e não uma solução. Hoje, no Parlamento, as bancadas da direita falaram a duas vozes, a sua própria voz, à qual se acrescentou a voz do presidente. Duas vozes, mas o mesmo discurso. Discurso, discurso reacionário, discurso conservador, discurso de direita. Uma maioria de direita, um governo às direitas e um presidente como líder de facção, que usou o 25 de Abril para dar a mão a um governo que está em queda livre. Este é o governo do presidente Cavaco Silva. Cavaco Silva identificou o fracasso destas políticas, mas pediu mais austeridade, exigindo que os portugueses se resignem e se calem. Cavaco Silva, nas palavras que disse hoje no Parlamento, deu luz verde à segunda vaga de austeridade e de cortes que o governo se apressa para anunciar. Se dúvidas houvesse sobre o que se esconde por trás dos apelos ao consenso e ao compromisso, Cavaco Silva acabou hoje com elas. O consenso de Cavaco é o mesmo consenso de Paulo Portas e de Pedro Passos Coelho. É o consenso para mais autoridade. É o consenso para dar uma segunda vida a um governo moribundo. Sejamos muito claros, o consenso, porque o Bloco de Esquerda se bate, é exatamente o consenso oposto. É o consenso contra a austeridade, contra a dívida, contra a toica. Essa é a nossa escolha, é a nossa opção. E toda a esquerda, incluindo o PS, está hoje desafiado também a fazer a sua escolha. Qual o consenso que escolhe? Escolhe o consenso contra a austeridade ou escolhe o consenso da direita a favor da austeridade? Camaradas, deixem-me por momentos recorrer a uma citação e passo a ler. Não foram os países deficitários que foram financeiramente resgatados, mas a política e a democracia que foram raptadas. Quem manda em seu nome são os mercados. Na era dos credores, quem governa fala por submissão e quem manda já não representa. É de um braço de ferro que estamos a falar. E ele desenha-se entre os mercados e a política. Como é das nossas vidas, de que se trata, convirá resgatar rapidamente a política e a democracia. Sem elas, sem a política, sem a democracia, estamos tramados. Essa é a verdadeira lição que estamos a aprender com os mercados. Camaradas, estas palavras foram escritas pelo Miguel Portas em agosto de 2011. Lembro-as aqui, quando passa um ano sobre a sua morte, como homenagem à sua lucidez, mas também à atualidade do seu pensamento político. Sim, camaradas, vivemos em plena época e era dos credores. Pedro Passos Coelho ou António Chamaras não são mais do que os cobradores às ordens dos credores. Os bancos, os fundos internacionais e a Troika. Não governam, não decidem, fazem apenas o que os mandam fazer. E das duas uma, camaradas, ou nos livramos deles, ou eles acabarão connosco. Acabarão com Portugal e a Grécia como países soberanos, países livres e democráticos, em que o povo é quem mais ordena. Hoje, que celebramos a Revolução do 25 de Abril, devemos ter bem claro que a liberdade e a democracia são também gorduras incómodas para os credores. Gorduras para cortar, como todas as outras gorduras que a Troika mandou cortar. Os direitos dos trabalhadores, os salários, as pensões, os direitos sociais, os serviços públicos, as empresas públicas e o emprego. Não haja sobre isto qualquer ilusão. Para os credores, para a Troika, para o governo português, liberdade e democracia são também para ajustar, limitar e cortar. O ajustamento, camaradas, não é apenas económico e financeiro ou orçamental. É também político. Ataca direitos e liberdades, aposta na subversão do regime democrático. E nós não nos esquecemos que, quando Pedro Passos Coelho iniciou a sua caminhada para líder do PSD e primeiro-ministro, a sua prioridade era, então, a revisão da Constituição da República Portuguesa. Quando nos dizem hoje que vivemos acima das nossas possibilidades, percebemos bem que, para a direita, as liberdades políticas e a democracia são excessos, são abusos indivíduos e insuportáveis, que é necessário também ajustar. Muitos milhares de pessoas estiveram hoje na rua pela liberdade e a democracia. Mas ouvimos bem a sua voz, exigindo o fim da austeridade e a demissão do governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Já tinha sido assim, em 15 de setembro, em 2 de março, mais de um milhão de pessoas nas ruas, as maiores manifestações da democracia portuguesa. São a voz da democracia, a força de um povo que se levanta contra a destruição das suas vidas e contra a destruição do país. A austeridade, camaradas, a austeridade liquida a democracia. É a austeridade ou a democracia. E só a democracia pode vencer a austeridade. Portugal e a Grécia... Portugal e a Grécia vivem hoje sob a ditadura da dívida, que ameaça as economias mais frágeis da Europa e se instalou como a forma de crise do euro que se alarga do sul em direção ao centro da Europa. Em nome da dívida, esmagaram-se os direitos de quem trabalha ou de quem passou uma vida inteira a trabalhar, baixam-se os salários e as pensões, reduzem-se os rendimentos de trabalho, força-se o empobrecimento generalizado do povo. O que hoje defendemos, camaradas, é o trabalho. É o valor do trabalho. É a dignidade de quem trabalha. É isso que verdadeiramente está em causa. Na mira da Sra. Merkel e da Troika, está exatamente o oposto. A degradação do valor do trabalho. Nós defendemos o valor do trabalho. Nós defendemos a dignidade do trabalho. Do outro lado, a Sra. Merkel, a Troika, este governo faz exatamente o contrário. Ofende a dignidade do trabalho. Defender e valorizar o trabalho é o primeiro compromisso da esquerda socialista. A austeridade conduziu os países ao colapso económico. Atirou as economias por um buraco sem fundo, do qual não se conseguem libertar. A espiral recessiva é uma realidade que a política de austeridade não faz senão alimentar. A austeridade significa, como sabemos, mais emprego e mais pobreza. Mas sabemos hoje também que significa mais dívida. A dívida pública portuguesa não para de crescer. Já ultrapassou o valor máximo e muito acima daquilo que estava previsto ser atingido com o pico máximo da recessão da dívida pública no final deste ano. Estamos muito para além de todas e das piores previsões que a Troika e o governo fizeram. E, camaradas, também não temos qualquer dúvida que vai continuar a crescer e que todos os recordes e todas as previsões vão ser sucessivamente ultrapassadas. Nem a dívida baixou, nem o déficit das contas públicas está controlado. A austeridade impôs sacrifícios absolutamente inúteis e touve como resultado o crescimento descontrolado do desemprego e o alastramento da mancha de pobreza que atinge mais de 2 milhões de portugueses. Recusar a austeridade e recuperar os rendimentos perdidos e roubados é a resposta da Esquerda Socialista, é a resposta do Bloco de Esquerda. Para a direita... Para a direita, a alternativa à austeridade é mais a austeridade. Nós, no Bloco de Esquerda, recusamos a austeridade como solução para a crise. Porque há alternativa. Cortar na dívida e cortar nos juros. Essa é a alternativa à política de austeridade. A dívida gerada pela especulação financeira, permitida e, aliás, promovida durante anos a fio na Europa e fora dela, exatamente por aqueles que estão hoje na primeira linha das políticas de austeridade, não pode ser paga. Esta dívida não pode ser paga. As economias dos países em dificuldades não libertam os recursos necessários para pagar tão elevada dívida. Os juros cobrados, uns mais especulativos do que outros, mas sempre acima das possibilidades dos Estados em dívida, esgotam todos os recursos financeiros disponíveis. E o resultado é o que se verifica em Portugal. A dívida continua a crescer, o déficit está acima do previsto, não há investimento público na economia nem em políticas de emprego. Perante o descalabro, a direita responde, subindo os impostos, cortando a despesa pública, cortando a despesa social. O SNS está pelos mínimos. A escola pública degrada-se um pouco e cada vez mais todos os dias. Os apoios sociais são cortados. Milhares de trabalhadores da função pública têm hoje o seu emprego ameaçado. E, camaradas, apesar de o desemprego ter atingido números dramáticos, apesar da pobreza nunca ter atingido tantas famílias portuguesas, o Governo insiste em cortar os apoios sociais. Hoje, quase 60% dos desempregados não beneficiam de qualquer apoio público. 10 mil idosos perderam o complemento solidário para idosos que recebiam. E mais de 50 mil pobres deixaram de receber o rendimento social de inserção. Para o Governo, a proteção social é um luxo. É mais uma gordura. É a hora para a direita de substituir a solidariedade pela caridade. Estamos, no que respeita à solidariedade e a esta transferência de responsabilidades do Estado para o mundo misericordioso das IPSS e das Misericórdias, estamos, claramente, camaradas, essa é a aposta do Governo, a regressar ao 24 de Abril. O Governo vai lançar, como sabem, uma segunda vaga de austeridade e de cortes. São mais de 4 mil milhões nos serviços públicos, nas pensões, nas reformas, no salário dos funcionários públicos e na ameaça para milhares e milhares de funcionários da Administração Pública do seu despedimento. Fechar escolas e hospitais, cortar nos salários e nas reformas, despedir funcionários públicos, pôr os pais a pagar as aulas dos seus filhos e os doentes no seu tratamento, é o que o Governo tem na manga para anunciar nos próximos dias. Tudo isto, como ficámos hoje a perceber, com o aval do Sr. Presidente da República. Cortar na despesa pública, cortar no Estado Social, não vai resolver, seja o que for. E não é difícil antever e antecipar que vamos ter mais recessão, o déficit vai continuar a derrapar e a dívida vai aumentar. Incapaz de cumprir os compromissos com a Troika, o Governo vai recorrer a um segundo resgate. Disso não temos qualquer dúvida. O Governo nega este segundo resgate, mas quanto mais o nega, mais o prepara. Um segundo resgate, chamar o Governo, é inevitável se esta política não for travada. Portugal só evitará um segundo resgate se cortar nos juros e na dívida, se anular parte da dívida para valores compatíveis com o desenvolvimento económico. O Governo anunciou agora um megaprograma para reforçar a economia. Tiraram o Ministro Alva Santos Pereira do armário, onde ele se escondia, onde escondia a sua nulidade política e onde se escondia para ver se não dava nas vistas e fugia às sucessivas remodelações que o Governo tem feito ao ritmo de duodécimos. Remodelação, remodelações, mudanças, que são apenas remenos para recaustar um Governo que está em acelerada de composição. Bom, este programa não traz verdadeiramente nada de novo. Em abome da verdade, podemos dizer que mais valia terem deixado o Ministro Alva Santos Pereira continuar esquecido no armário. Este programa... Este programa é uma segunda versão do plano anunciado há seis meses e que sabemos hoje que foi um absoluto fiasco, como, enfim, bem comprova e atesta a continuada quebra do Produto Interno Bruto. Financiar empresários, baixar impostos às empresas, reduzir ainda mais os salários dos trabalhadores, levar mais longe os despedimentos. Não resolverá a grave crise da economia portuguesa. Pelo contrário, não deixará de agravar e de trazer mais recessão. De nada serve, camaradas, financiar a economia se o poder de compra das pessoas e das famílias continuar a baixar. Sem consumo, não há economia que resista e isto o Governo ainda não percebeu. A alternativa a um segundo resgate é a renegociação da dívida para anular parte dela e libertar os recursos financeiros para que possa existir investimento público na economia, no emprego, nos serviços públicos, nas políticas sociais. Renegociar a dívida é assim, camaradas, a alternativa da esquerda socialista. A política europeia, comandada pela senhora Merkel, tem agravado a crise das dívidas soberanas e impedido que os Estados em maiores dificuldades encontrem na União Europeia os instrumentos que os ajudem a sair da crise, a recuperar a economia e a recuperar o emprego. Há hoje muitas razões para olhar com ceticismo o futuro da Europa. Mas nós, camaradas, não desistimos de lutar por uma outra Europa. uma outra Europa virada para os cidadãos, para a coesão económica e social, uma Europa desenvolvida do ponto de vista económico e também social, uma economia forte que assegure trabalho para todos, uma Europa de gente que se considere igual entre si, uma Europa que respeita a soberania dos povos e dos Estados, uma Europa de paz. Nós não desistimos de lutar por esta outra Europa. recusamos a tese de que a defesa do euro exija uma Europa federal e que sem federalismo europeu o fim do euro é inevitável. Nós recusamos estas teses. Sabemos que pode haver euro sem troika, sem austeridade e por isso resistimos à chantagem da saída do euro para nos impor mais austeridade. A alternativa não é sair do euro, é cortar na dívida e por fim à austeridade. Por isso, concordamos com convicção com as opiniões, as posições e as propostas há pouco referidas pelo Alexis de Cipras. Contra o Diretório Europeu, contra a Sra. Merkel, a alternativa é, evidentemente, uma frente dos países mais castigados pela dívida e pela austeridade. O Bloco de Esquerda não deixará de dar o seu contributo, o seu melhor contributo, para que esta frente seja uma realidade num futuro próximo. Camaradas, no próximo mês, em maio, faz dois anos que Portugal se tornou num protetorado da Troika. Nem soberania financeira, nem soberania política. O país hoje, dois anos depois, está muito pior. O governo de Pedro Paz Coelho e de Paulo Portas, o governo dos credores, está enfraquecido e isolado. sobreviva à custa do apoio do Presidente da República, verdadeiro abono de família de uma coligação em desagregação. Para mudar a política nacional, para tirar o país da crise, é necessário derrubar este governo. O agravamento da crise económica e social acabará por impor a demissão do governo. São muitos, hoje, muitos e evidentes os sinais de uma coligação que está em apuros. O Bloco de Esquerda recusa qualquer outra solução que não seja realizar eleições antecipadas. Confiamos que esta é a hora da esquerda governar. E dizemos que, pela nossa parte, estamos, não apenas disponíveis, mas estamos prontos para governar, para fazer parte da solução. Um governo de esquerda que rejeite a austeridade, que ponha termo ao memorando da Troika e impõe aos credores uma renegociação da dívida. Este é o nosso governo de esquerda. Só um novo governo e um governo de esquerda podem libertar Portugal da asfixia da dívida. Perante a dívida, somos muito claros, temos uma alternativa. E um governo de esquerda não pode ficar refém nem da Troika nem ceder à chantagem da dívida. A resposta das forças de esquerda a este desafio decidirá da sua presença num governo de esquerda. Nenhuma força de esquerda, PS incluído, pode deixar de responder com clareza a este desafio. Está na hora da esquerda dizer o que pretende fazer das alternativas e das soluções que tem para o país. Não basta cortar com o governo. É necessário cortar com a austeridade, com a dívida e com a Troika. Estes são os compromissos do Bloco de Esquerda. Este é o nosso projeto para um governo de esquerda. Não sei, camarada Alexis, quem governará primeiro, se o Siriza, se o Bloco de Esquerda. Não sei mesmo. Mas, seja quem for que chegue primeiro ao governo, o que sabemos é que, nesse dia, muita coisa mudará nesse país, no outro país e um pouco por toda a Europa. Obrigado. a solidariedade contamos com toda a solidariedade dos nossos camaradas gregos. E sabemos que eles sabem que também podem contar com toda a nossa solidariedade. Viva o Siriza, viva o Bloco de Esquerda, viva o 25 de Abril. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL